Hoje recuperado eu levo a vida melhor Ressocializado eu palesto pro menor Pra que ele não se iluda com o que a vida ensina Estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima Descivo de uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me invocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre me eixo vazio Que existe no meu coração Arrebenta as grandes agressão Me tira daqui Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Me ajuda a vencer As duas mãos pra cima agora Todo mundo ensaiadinho pra ficar bonito assim Restitui Eu quero de volta que é Deus Para mim Depois eu nasci de meu amor Restitui Me leva nas águas tranquilas Para mim Senhor E eu ligero a minha alma Chegou a hora De você cantar Deus assina Um grande projeto Está tudo certo Está tudo certo Você vai reinar Vai ser hoje Vai ser hoje Tua grande vitória Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar Tupa sim, Tupa sim Tupa sim Tupa abençoada Dá-nos por linha Tupa os braços Dupa sim Tupa os braços Quer viver geral do boteiro Tupa sim Tupa abençoada Dupa os pulinho Tupa os braços Dupa os pulinho Eu quero ver o Senhor amante! Eu passei na mensagem! 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 Senhor Jesus! Senhor Jesus! Salva minha família! Ei! Vai queimante! Segura queimante! Vai queimante! Sem gracia, tá amarrado! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Quietinho, quietinho! Quietinho, quietinho! Ei! Quietinho! Já não tira ficar amarrado! Em nome de Jesus! Salve! Vem! 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 Eu vou te chamar pra levantar todo mundo! É forte! Vai queimante! Uma palma pra vocês! Isso! O Deus Deus! Tudo criou! Tudo formou! Ao seu amor! Ao seu amor! Ao seu amor! Você que tá aí ligado conosco, eu estou dentro de uma penitenciária aqui em Londrina. Essa moça, ela tem um espírito de libismo e ela se sentia bem com mulheres. É feminina, bonita. Através do nosso trabalho, ela disse que quer voltar a ser mulher. É isso? É isso! Eu quero ser feliz! É! É! Para a filha! A partir de hoje... A partir de hoje... Eu quero ser feminina! Eu quero ser feminina! Voltar em origem! Voltar em origem! É! É! Foi! kept Association! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou da Niagara! Um grande valentia! Agora, Tervλη! Camila! O carro não conhece! Estou acompanhada aqui da doutora Jeane, essa mulher que nos recebeu com tanto carinho, abrindo as portas para que o povo de Deus entrasse e trouxesse a boa palavra para os corações. Doutora, eu queria que a senhora dissesse o que a senhora achou desse trabalho, como que a senhora recebeu, o que a senhora sentiu ao ver o povo de Deus entrando e realizando esse culto aqui hoje nessa delegacia? O que eu sempre digo, desde que começou o trabalho de evangelização aqui no distrito com as presas, o ambiente é outro. Glória a Deus. Tem sido muito mais tranquilo, as presas têm enfrentado a situação delas com muito mais calma, não têm dado rebeliões, rebeldias, o clima ficou outro. Inclusive, as pessoas vêm aqui, notam e dizem que nem isso aqui, nem parece uma delegacia de tanta paz que reina. E eu tenho certeza que tem um trabalho social, além da evangelização social, porque muitas dessas detentas que cometeram crimes, que conheceram a palavra, se converteram, não voltam mais. Glória a Deus. Então, a sociedade vai ter mais uma pessoa resgatada, mais uma pessoa liberta do pecado e do crime. Amém. Glória a Deus. Que bom. E é muito gratificante ver pessoas como a senhora reconhecendo a importância desse trabalho. Que Deus possa te dar sempre sabedoria, força, graça, para poder levar avante esse trabalho tão árduo. Obrigada pelo carinho e pela receptividade. De nada. Obrigada. E é como eu digo, só Jesus liberta. Cadeia não ensina ninguém. Ninguém sai daqui recuperado se não tiver realmente o conhecimento da palavra. E com esse trabalho de evangelização, é a oportunidade que elas têm de conhecer a palavra. Então, será sempre bem-vindo. E eu tenho certeza que esse trabalho vai crescer cada vez mais, que vocês vão em outros distritos, até que todas as delegacias tenham esse trabalho. Legenda por Sônia Ruberti